Música Fala galera, bem vindos ao nosso programa Sistema Maluco E aqui a gente vai falar dos melhores programas humorísticos de comédia do Brasil que já tivemos Em primeiro e em quinto lugar eu coloco Hermes e Renato Hermes e Renato foi uma grande aposta na época da rede MTV E a MTV colocou esses caras no intuito de vamos ver o que vai dar E o programa foi um sucesso com vários quadros como Boza, próprio Hermes e Renato e entre outras O programa também tinha algumas imitações como por exemplo o show do Milhão e também o Bozo E o Hermes e Renato foi um dos grandes programas que tivemos no humor Hoje em dia eles estão no Youtube do canal Hermes e Renato Oficial Em quarto lugar eu coloco Pânico na Band Pânico na Band foi um dos maiores programas E eu não tenho vergonha de falar isso, realmente foi um dos maiores Porém o programa quanto mais dinheiro entrou, pior foi ficando segundo os próprios fãs Pânico na Band começou a ter diversas propostas, por exemplo do SBT Mas não aceitaram e continuaram na Band A Band começou a decair bastante na audiência do Pânico O programa ficou meio sem sentido, menos engraçado e muitas besteiras no programa Então os fãs decidiram que estavam num lixo Pânico na Band E aí não durou muito né, o programa Pânico na Band se encerrou em 2019 2017, desculpa Em dezembro Pânico na Band hoje em dia está na Jovem Pan News E na rádio Jovem Pan E tem o canal que você pode rever as matérias do Pânico na Band Que é o canal Programa Pânico Lab Em terceiro lugar Eu coloco eles Os Trapalhões Trapalhões foram um dos maiores programas também já vistos Muita gente falaria que era talvez o primeiro lugar Mas eu não coloco então em primeiro lugar O programa tinha como Didi, Dedé, Musu e Zacarias E o programa foi subido muito de audiência na Rede Globo Que sempre passava as quintas-feiras por aí Porém o programa perdeu alguns personagens como Zacarias e Musu E aí então já viu né, o programa caiu de decadência Caiu de audiência Em segundo lugar colocamos Zorra Total Zorra Total, cara espetacular Sempre aos sábados da Rede Globo Zorra Total fazia a animação da galera Zorra Total foi um dos maiores programas já vistos no Brasil Por exemplo, tinha vários personagens muito icônicos Como Cuéacão de Coro, mano Tinha também Severino E vários outros personagens que marcaram a época Zorra Total chegou ao seu fim em 2020 E por enquanto está fora da emissora da Rede Globo E em primeiro lugar eu coloco um programa desses aí O único que ainda está no ar Que é a Praça é Nossa A Praça é Nossa, cara Não tinha como ficar de fora desse quadro Porque a Praça é Nossa, cara Revolucionou a TV brasileira do humor E também teve vários personagens icônicos Entre a Velha Surda, Velha Verão Hoje em dia tem Paulinho Gogó, né Que agora é da Globo Mas já foi de lá E tem outros, né E a Praça é Nossa É comandada pelo Carlos Alberto Sempre às quintas-feiras No SBT, galera Então esse foi o vídeo Dos melhores programas de comédia do Brasil Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E até logo, galera Falou, fui